Posso oferecer carne para o meu bebê na introdução alimentar? Se sim, quando, como? Como que faz, André? É a pergunta campeã por aqui esses dias. Pode oferecer sim, desde o início da introdução alimentar. Geralmente, como eu falo no meu livro de nutrição materno infantil, tem o link na bio. Geralmente, na segunda semana, a gente começa com a refeição principal, com o almoço, e ali tem o grupo das proteínas vegetais e animais. Então, a carne, ela entra nesse grupo aí das proteínas. Pode ser boi, frango, porco, rã, coelho, peixe. Todas as carnes, desde que muito bem cozidas. Isso é um detalhe muito importante. Quando a gente oferece a comidinha amassada para a criança, essa carne vai ser triturada. E é bom vocês saberem que a gente oferece a fibra da carne mesmo, que é ali que está o ferro. Muita gente acha que é para oferecer só o caldo da carne. E não é. É a própria fibra, bem trituradazinha. A Andréia, eu gosto de oferecer os alimentos mais inteiros e macios, na introdução alimentar. Você vai fazer a tirinha, bem compridinha da carne, bem macia, bem cozida, para que esse bebê pegue também e leve a boca nessa fase. A introdução alimentar é um período lindo. Pode ser vegetariano, Andréia? Eu não quero oferecer carne. Pode. Aí é só fazer a distribuição das proteínas vegetais dentro de um pratinho bem completo, como eu falo no livro também. Tá? Vamos compartilhar essa informação. Conhecimento liberta. E nós estamos juntos, fazendo a diferença nessa geração. Tá? Tchau.